Olá internautas que seguem a Metsu no YouTube, eu sou a meteorologista Estel Cias, te convido, te inscreve no nosso canal, curte as nossas informações e fica por dentro de tudo que a gente traz aqui de conteúdo para vocês aqui no YouTube. Vamos falar da projeção desta semana da condição meteorológica no sul do Brasil, estamos sob a influência de um sistema de alta pressão atmosférica, uma massa de ar de origem polar e portanto eu trouxe aqui o mapa de projeção de temperatura mínima nesta segunda-feira, modelo canadense, aqui nós temos as menores marcas de temperatura entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, marcas que poderão ficar abaixo de zero nos pontos de maior altitude no Rio Grande do Sul, campos de cima da serra, parados e também planalto sul catarinense. E nas áreas da metade sul aqui, zona sul, região da campanha, parte central, serra e planalto com temperatura abaixo de 5 graus, acredito até que aquela região de Pinheiro Machado, Herval, Canguçu poderá ter mínimo ao redor de zero e diante desta condição, ar seco, vento calmo e temperatura baixa tem risco de formação de geada em todas essas áreas coloridas aqui desse mapa de projeção de geada para o sul do Brasil. Então uma área restrita aqui de Santa Catarina e parte aqui do sul, da campanha do sul, do centro e também entre a serra e a região do planalto. Então a segunda-feira começando aí com potencial de ocorrência de geada e lembrando que nesta segunda-feira começa a primavera, portanto a primeira geada da primavera nesta segunda-feira. Em relação à projeção de chuva, nós teremos aí pelo menos até o finalzinho do mês, até o dia 30 de setembro, uma perspectiva de pouquíssima chuva aqui no Rio Grande do Sul. Esse aqui é o mapa de acumulado de chuva entre os dias, entre a segunda-feira e até o dia 30 de setembro. Então a gente observa aqui grande parte do Rio Grande do Sul sem previsão de chuva neste período. Santa Catarina parte leste aqui com perspectiva de algumas pancadas de chuva que devemos ter aí ao longo desta semana, mas nada importante em termos de volume, volumes em média aí na casa de 20 milímetros aqui nessas áreas em verde. E no Paraná vai ter instabilidade entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil. Parte dessa instabilidade associada a um sistema de baixa pressão, uma frente fria que está atuando pelo litoral, pode trazer chuva também para a região metropolitana de Curitiba. Alguma chuva no noroeste, mas grande parte do Paraná até o dia 30 de setembro também com pouca chuva. E gradativamente ao longo da semana, apesar do frio previsto para esta segunda-feira, ao longo da semana a temperatura volta a subir. Já entre quarta e quinta-feira devemos ter marcas aí no Rio Grande do Sul entre 27 e 29 graus, principalmente na metade oeste do estado. O oeste catarinense também com marcas perto de 30 graus a partir de quarta e quinta-feira. E o Paraná mais quente, mais abafado, com marcas entre 28 e 30 graus. A chuva retorna entre os dias 1º e 2º de outubro. Nós teremos uma frente fria mais organizada chegando aqui ao Rio Grande do Sul no começo de outubro, podendo trazer grandes acumulados de precipitação para Uruguai e também a metade do sul do estado de uma forma geral. E ainda Santa Catarina e Paraná com pouca chuva na metade oeste. Mas a condição deve mudar no começo de outubro com a passagem dessa frente fria, trazendo chuva mais generalizada para todo o sul do Brasil. E logo na sequência devemos ter um novo declínio da temperatura. Continue acompanhando as redes sociais da Metsu Meteorologia e também os próximos vídeos. Até mais!